Salve meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou o Wallace Gaia. Tenho esse humilde canal aqui de DEM Vlog, de tutoriais aí pra você que está começando outro canal. E pra você que gosta de assuntos sobre crônicas sociais. E hoje venho falar de uma crônica mega antiga. Eu venho falar de haters no YouTube. Isso não é novidade mais pra ninguém. Todo mundo sabe que o hater, assim como a morte é a última morada pra todo mundo que vive nesse planeta. O hate vai fazer parte do universo de alguém que almeja algo no YouTube. O hate é uma espécie de tatuagem do bom YouTube. Por que o hater é assim? Porque todos sabem que o YouTube está repleto de pessoas de todo tipo. Há pessoas Nutella, há pessoas já fresca demais, há pessoas relevantes. Mas aí que vem. Há pessoas que se acham dono da verdade. Há pessoas que não vão concordar com o conteúdo que você faz. Elas vão te perseguir. Mas também há aquelas pessoas que vão te perseguir por você fazer um bom conteúdo. A pessoa pode ter até um bom canal até. Pode ser um bom produtor audiovisual. Mas a pessoa vai sentir inveja de você por alguma coisa. Por você ter dinheiro, por você ter uma boa aparência. Ou por você falar bonito, apesar de você não ter um canal tão bacana. Às vezes a pessoa que te persegue é uma pessoa que tem um canal até melhor que o seu. Mas vai te perseguir por causa da inveja. Há pessoas que vão te perseguir vindo de outras redes sociais. Pessoas que já não gostavam de você. Aí você também tem que lembrar do seguinte. Há pessoas também que não vão com a sua cara pelo simples fato da sua conduta social aqui dentro do YouTube. E tem muita gente que fala. Pô, o hater me persegue pra caraca. Sem eu fazer nada. Eu sou bonzinho. O que eu fiz de mal pra ele? Eu nem no canal dele vou. Mas a vez ele veio no seu canal, né? Às vezes a pessoa fez um comentário, você simplesmente ignorou, não respondeu. Só botou coraçãozinho. Enquanto você respondeu outras pessoas. E o hater se sentiu magoadinho por causa daquilo ali. Entendeu? A postura social do dono da comunidade e canal influenciou muito no comportamento do público. Palavras torpes e diferentes tipos de má conduta vão influenciar em surgimentos de pessoas insatisfeitas. Seu canal é responsabilidade sua. Todo ato gera uma consequência. Porque o hater é igual uma criança. Ele quer se chamar a atenção de qualquer forma. Puxa o que custar. Ele quer a atenção toda pra ele, entendeu? Ele é igual aquela pessoa que não concorda com uma lei que é imposta. E ele sozinho quer mudar aquela lei. Nem que ele tenha que fazer uma anarquia. Nem que ele tenha que fugir da realidade. Assim é o hater. Agora, isso daí vai estar sempre assustando pessoas que estão começando aqui no YouTube. Assim como também vai assustar pessoas que já são antigas aqui. Não porque isso venha interferir no sucesso do canal. Mas pelo nível de doença da pessoa. Pelo nível de coisas que são ditas. O hater diz a uma pessoa que ele odeia. Ele diz as coisas mais horríveis possíveis. Mas por que isso acontece? Porque o YouTube é uma plataforma, assim como o Face, o Twitter, o Whats. Uma plataforma onde a pessoa se sente mais à vontade pra expor as próprias ideias. E não é só pessoas boas que têm ideia. Há pessoas malignas que têm ideias boas para causar o mal. No meio da nossa sociedade existem vários tipos de pessoas com transtornos psicológicos e antissociais. Portanto, você não tem que se assustar. No meio aí do universo do YouTube, há pessoas com transtorno de bipolaridade. Há pessoas com preconceito aí. Há pessoas misóginas. Há pessoas narcisistas, anarquistas. Você vai ver de tudo quanto é tipo de pessoa aí. E muitas das vezes, elas não demonstram pra você que elas são assim. Estão sempre sorrindo em vídeo. Mas por dentro, podem guardar algum transtorno. Algum tipo de ódio, ira da sociedade. Portanto, se você começou a sofrer perseguição de um hate há pouco tempo, não preemos em cânico. O hater vai ficar um tempo ali no seu canal. Ele vai tentar te causar um dano. O primeiro dele é você parar de fazer vídeo. Se você fizer vista grossa e continuar mantendo seu ritmo ali, atraindo seu público ali normal, como se nada tivesse acontecendo. E se mostrando alegre e feliz nos vídeos. Ele vai desistir de você. Ou então, ele vai montar uma força-tarefa. Ele vai se sentir o justiceiro da parada. Vai montar uma força-tarefa ali com as pessoas da comunidade dele. Pra perder tempo te perseguindo. E o que isso vai causar? Vai causar um aumento do seu público. Claro, vai vir a negatividade dos deslikes. Que você pode muito bem desativá-los por um tempo, até o hate desaparecer. Mas eu nem sei se é bom fazer isso. Isso daí é uma coisa que me divide até hoje. Que o hate não vai perder o tempo da vida dele ali só com você. Não é possível. Uma hora ele vai desistir, que ele tem que trabalhar. Ele não é um vagabundo. Eu acredito que não seja, né? Se ele é, ele vai ter que deixar de ser vagabundo um dia. Vai ter que trabalhar. Vai ter que manter o sustento dele. Pagar a internet dele, pra ele poder ver seus vídeos. Então, uma hora ele vai ter que desistir de você. Você não precisa ficar se martirizando. Ah, aquele hate vai me perseguir. Ele vai acabar com a minha vida. Ele vai acabar com meus sonhos. Não pense desse jeito. Pense o seguinte. O hate é a tatuagem do YouTube. Quando ele aparece, é porque você já está registrado com uma pessoa que está sendo analisada. E pessoas não gostaram do que você anda fazendo. Às vezes você faz um conteúdo que não agride ninguém, não disfere ninguém. Só que na visão dele, isso disfere. Aí ele vai botar seu vídeo pra ficar vendo. E mostrando a outras pessoas. Ah lá, que que fulano tal. Ah só, ah só. Ah só que idiotice isso. Cara, vê se tem condição de eu ficar assistindo um vídeo desse. Eu mereço assistir um vídeo desse? Como é que o YouTube passa uma porcaria dessa, cara? Como é que o YouTube tem coragem de deixar uma porcaria dessa ficar no ar? E nisso, a sua audiência só subindo por causa do hate. Esses dias mesmo, eu vi o caso de um garoto aí, que ele ganhou credibilidade. Não credibilidade. Ele subiu a audiência dele no YouTube através do hate. Só que ele fez de uma maneira errada. Só que ele demonstrou coragem. Ele fez um vídeo sobre Minecraft. Os amiguinhos dele foram lá, chamaram ele de tudo quanto é nome. Falaram que ele é um péssimo gamer. Que ele é um youtuber podre. Que a casa dele é suja. Isso e aquilo. O moleque, pô. O que que ele fez? Ele fez um outro vídeo chamado Respondendo Haters. O que que aconteceu? Aumentou o público de hater do canal dele. Só que o canal dele foi ganhando tanta massa, tanta massa, que veio a galera boa também pra apoiar ele. Hoje em dia, ele o que? Ele tem um papo de uns 400 inscritos. Os vídeos dele rendem aí em torno de 2 mil visualizações pra lá. Quer dizer, não que seja certo fazer isso. Eu não vejo que é certo. Mas ele mostrou uma coragem de encarar a hater ali. Que eu não vejo muitas pessoas aí já vividas. Pessoas da minha idade, até mais velho que eu. Pessoas que tem medo de hate. O moleque mostrou que ele não tem medo. Ele não deixou de fazer vídeo até hoje. E os haters continuam seguindo ele. Eu espero que esse artigo tenha sido mega útil pra você que me assistiu até aqui. Aguarde nossos próximos vídeos dentro de alguns instantes. Até a próxima.